Olá meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao Fabiano, canal ônibus em trânsito. Se você ainda não conhece o nosso canal, inscreva-se, não custa absolutamente nada e você terá acesso a vídeos praticamente diários sobre tudo que temos aqui no mundo dos ônibus, micro-ônibus e também caminhões e desejando entrar em contato conosco, nos siga aí no Instagram que está aí no Roda Pé da Tela. Depois de muitos pedidos e olha, bastante pedido, há algum tempo a gente não fazia e hoje vamos trazer para vocês mais um episódio, uma série com micro-ônibus à venda no mercado nacional. Hoje é dia 7 de outubro de 2022, sexta-feira iniciando aí o final de semana e apresentando algumas unidades. Lembrando que a título de informação e entretenimento, alguns a gente possui o número de contato telefônico e desejando nos peça aí através do Instagram. Vamos iniciar com o ano de 1992, modelo 1993. Trazemos aqui um Marco Polo Senior GV. O vídeo de hoje, pessoal, somente aqueles micro-ônibus mais antigos que tem alguns detalhes, algumas peculiaridades. Aqui nós temos um chassi Volksbus, é um 710, é um carrinho bem original, nota-se que somente são marcas aí do uso, marcas do tempo, mas parece que está em boas condições. Detalhe desse sistema de abertura de portas, é um sistema bem arcaico, porém, isso aí não é de dar muito problema não, rapaz, não é de dar muita dor de cabeça como as torres dos sistemas de portas com abertura pantográfica. Parabrisas ali, bem riscado e a efeito de informação é entre R$ 1.800 e R$ 2.000,00 um parabrisas desse aqui na região de Curitiba, estado do Paraná. Então, fique ligado aí, rapaz, tem muitos detalhes que separam o lucro do prejuízo e pensando aí racionalmente, muitas vezes, por diferença de R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, você acaba comprando um veículo em melhores condições. Tudo isso deve ser visto em todos esses aspectos ponderados na aquisição de um veículo usado. Por isso é bem interessante que, se você não tem conhecimento na área ou no RAL, você peça para alguém, contrata alguém para fazer esta análise para você e, assim, tirando você de um prejuízo, de uma dor de cabeça grande. Me parece um micro-ônibus em perfeito estado. Todas as cortininhas ali fechadas. Esse chassis é 710, é motorzinho MWM, bomba injetora, também de manutenção, simples e barato. Não é de dar muitos problemas, assim, de mecânica pesada. É aquela coisa de periféricos, né? Bomba d'água, bomba de alimentação, isso aí que é mais frequente o tipo de manutenção que você vai fazer. Aí o interior nos agrada, me parece bem original. Painéis de teto, o porta-pacotes com as luzes de leitura individuais, indicadores de poltrona. Bancada, não tá em... já viu dias melhores, vamos dizer assim, né? Mas o restante me parece bom. Aí as luzes de salão, aquelas luminárias enormes, fluorescentes, característico de uma época bem dourada. E tá aí o painel de instrumentos. Instrumentos, eu sinceramente não gosto desse painel, nem desse painel, nem dessa alavanca de câmbio. Aquele volante de Kombi, tudo adjacente ali, né? Comando de limpador, comando da seta, isso é tudo de Kombi. E o rádio, me parece que tem um rádio ali bem antigo, somente um rádio AM-FM. Esse carro aí tá na região de Cambira, estado do Paraná, norte, pioneiro do estado do Paraná. O valor são 40 mil reais, o vendedor aí é o Valdir e ele informa que os pneus dianteiros são novos, porém os traseiros estão em muito boa, não em muito boas condições. Vamos dizer assim, né? Mas 40 mil, rapaz, não dá pra também querer exigir lá grande coisa, né? E agora, senhores, esse exemplar bem interessante, gostei muito, vou dizer bem, é o real. Esse aqui é um Carolina, ano 1987, 1988, portanto é o Carolina 2. Vejam só que para-brisas enorme, um carro bem diferenciado. Teve algumas unidades desse tipo, desse micro-ônibus, desse tipo aí de configuração, chassi, carro, seria não exato como tá aqui, né? Um ônibus de passageiro, rodava as linhas aí do Circular Centro na capital paranaense. O chassi está ali no ladinho, a plaquetinha, a Mercedes-Benz 708E, mas olha que esquisita essa janela, a primeira janela ali, né? Pra não dizer um design bem desastroso. A porta lembra e muitas portas dos primeiros, Caio Amélia, e também nos últimos, Caio Gabriela, o Gabriela 2. Traz muitos elementos, inclusive, ali, né? Aquele corte ali na parte baixa da porta, pra encaixar nos degraus, é um detalhe que, olhando essa parte aqui, lembra até um dos últimos Gabriela, já naquela mudança da linha Gabriela pra linha Amélia. Aí o detalhe da parte traseira também, sistema de abertura de janela superior e inferior. E tá aí, rapaz, essa porta traseira de carga tem duas opções, dentre outras, né? Ou particularidades, como queiram. Provavelmente, esse carro aí pertenceu à Infraero e também à Rede Globo de Televisão possui a unidade móvel com exatamente esse tipo de configuração. Eu acredito que tenha sido da Rede Globo de Televisão, não só pela pintura, mas como ela teve um carro, ou vários carros, com esse tipo de porta de abertura aí na traseira. Olha, aquele nicho ali, o capelinho onde vai a placa de licenciamento, rapaz, aquilo ali nos primeiros Gabriela, até nos Gabriela 1, já era exatamente esse tipo esse carro aí, vou falar pra ti, é uma cápsula do tempo. E como sempre, o interior, rapaz, que beleza de interior, né? A bancada toda original, a gente tem inclusive porta-pacotes, as luminárias, aí sim, as luminárias compartilhadas com a linha do Amélia de época. E lá em cima, lá, a parte dos pistões de acionamento da porta, é exatamente a mesma caixa utilizada, volto a repetir, na linha Gabriela 2 e na linha do Amélia. Painelzinho de instrumentos, gostei, o do originalzinho, carro muito original, sem dúvida nenhuma. Ele tá lá na cidade de Mairi, na Bahia, nunca ouvi falar nessa cidade, se alguém conhece, coloque aí nos comentários. Quem tá anunciando é a Tatiana, eu não tenho contato. Pedi pro rapaz que me mandou esse link, mas ele ficou de me ver, até agora não conseguiu. Mas se alguém tiver, coloca aí nos comentários e fazendo, lógico, aquele contraponto entre o anunciado anteriormente. E esse aqui, sem dúvida nenhuma, o Carolina aí ganha disparado. Mais um Carolina. Agora nós temos aqui um Carolina 1, rapaz. Esse é da safra boa, hein? Vidros escurecidos, padrão executivo de época, né? Dá uma olhadinha no conjunto de espelhos retrovisores, tudo painel frontal, para-brisas, as tampas de teto, alçapões. Que carro bonito, hein? A gente gosta desses micrinhos, rapaz. A mecânica é o 608D, o ano dele é 1982. A informação do proprietário é que está com o motor, está com apenas 100 mil quilômetros originais. E realmente, que cápsula do tempo. Pois é, gurizada, olhando essa parte traseira, esse painel, o alinhamento, esses frisos de alumínio, isso aí não tem muito o que narrar pela originalidade de um carro genuíno. Está ali o nicho da placa traseira, como a gente comentou anteriormente. E olha o detalhe desse par, desse trio de lanternas, né? Tudinho genuíno de fábrica. Foi colocado a luzinha de ré ali, mas em nada depreciar o carro. Para-choque fininho também de fábrica. E lá atrás, eu não sei, rapaz. Sendo um executivo, é isso mesmo. Não havia vigia e era tapada ali a parte traseira. Detalhe do lado direito, também, sem dúvida, fecha o contexto geral de qualidade de um veículo icônico. Esse eu tenho que usar o termo certo, né? Dá uma olhada nessas janelas. Abertura superior e inferior. A bancada é toda original. É original mesmo, rapaz. Isso aí provavelmente foi substituído apenas essa napa. Mas a bancada original foi colocada aquele tapete ali, aquela passadeira, tipo moeda de borracha ali no assoalho. Mas olha a originalidade lá em cima. Os corrimãos, as luzes de salão, aquelas luzes de salão icônicas com a luminária de vidro e lâmpadas incandescentes. O anteparo entre salão e posto do condutor. Incrível, né? Incrivelmente original e preservado. Olha essa caixa de itinerário. Você que lembra dos Caio Gabriela, comenta aí embaixo. Essas plaquetas de alumínio, com a lotação, informações ao motorista e o nome do Caio ali do ladinho. Do Carolina, melhor dizendo, ali do ladinho. E lá embaixo, aquela entradinha de ar forçada. Sinceramente, rapaz. Igual esse aí. Tá difícil de ver, na verdade. Praticamente impossível. E a gente acaba fazendo esses comentários, rapaz. E acaba inflacionando esses carros, né? Mas é o que tem pra hoje. Olha que painel simples. Só retiraria aquele tacógrafo e jogaria fora. Colocaria o velocímetro original de fábrica. O volantinho, tudo ok. Dá uma olhadinha nesses pedais. Rapaz, esse carro tá de parabéns. A região que se encontra é a região de Marília, estado de São Paulo. Valor 68 mil reais. Mas, quem anuncia, não temos o nome aqui. Mas, se alguém desejar contato, só peça pra gente aí, através dos comentários ou no Instagram. Esse aí, praticamente, já é o eleito do vídeo. E também, uma raridade incrível, é esse Marco Polo Sênior, GV. O ano dele, modelo é 1995. E o proprietário informa que ele é o único dono desse carro, rapaz. Tem manual, nota fiscal, apenas 190 mil quilômetros, rodados, originais, chassis, Mercedes-Benz. É o 708 e L708. Dá uma olhadinha no... Olha, no contexto geral, não tem muito o que falar, viu? O carro bem alinhadinho. Dá uma olhada nos detalhes aqui do parabrisas. Me parece sem riscos ou danos. Apenas 190 mil quilômetros, rodados. É inconcebível até um carro com essas características. Pelo jeito, fazia somente transporte de colaboradores aí da fazenda, que está aí no painel traseiro. Essas lanternas, pra quem não sabe, as mesmas lanternas do automóvel Volkswagen Voyage de época. Sistema de abertura de janela, somente na parte superior. O logo da Marco Polo lá em cima. E esse alinhamento desses dois borrachões do para-choque é só original mesmo, rapaz. Mas isso aí depois que tivesse algum tipo de dano ou esbarrada, não havia quem alinhasse mais. E aí a gente vê a originalidade comprovada, né? Menos de 200 mil quilômetros é o que se espera de um carro desses. O ripamento do assoalho, todos eles em alumínio. Tudo fruto de uma época saudosa e romântica. Brancadinha, sem detalhes, os balaustres, as luzes de salão, carrinho convencional, não tem porta-pacotes. São 27 lugares, lembrando mais uma vez em 1995 de único dono. Painel, tá muito bonito, olha só rapaz, a parte de assoalho ali, né? Próximo aos pedais. Mas isso aí a gente já vê que é um carro muito pouco rodado. Volante bem rugosinho, painel sem nenhum tipo de avaria. O quebra, você sabe que esses painéis, esses Mercedes de época, pessoal, quebra tudo essa parte aí. Resseca o plástico. E você veja aí como tá bonito. Olha o tamanho dessa ventarola do ladinho esquerdo ali. Vale sem dúvida. São 82 mil. A região que se encontra é Sorocaba, Estado Paulista. O contato é o Bruno. Não tenho, se alguém tiver, aí compartilha com a gente também. Você que tem seu veículo e quer vender, um valor bem baixo e uma excelente visualização. E os nossos comentários, com certeza, ajudarão e muito a vender. E agora a gente vai fechar, né? Fechar com chave de ouro. Hoje apareceu o pérola pedido de vocês. A gente fez aquela garimpagem no capricho, no detalhe, senhores. Caiu Carolina 1, ano e modelo, 1980. Chassis é lógico e óbvio. O icônico Mercedes-Benz 608D. Mal pra toda obra. Dá uma verificada na originalidade lá atrás. Já sabe onde tá a placa ali, né? O do genuíno, para choque fininho, mas igual aquele outro ali. Difícil, hein? Mas esse também se mostra muito bom. Muito conservado. Possui duas escotilhas. Tá aí, operando no transporte escolar, hein? Lá no interior de Minas Gerais. A bancada, sem dúvida nenhuma, desanima e muito mais. Pense neles com a bancada original, o padrão original, que ainda é possível se encontrar. E olha lá no teto, rapaz. Como tá bonito esse painel. As luzes de salão e bem como os porta-pacotes. Tudo ali, rapaz. A estrutura dele, a linha alumínio. Isso é coisa boa, né? Tá bonito esse carro, hein? Tá aí o valor. Esse fecha, rapaz. Sem dúvida nenhuma, 45 mil reais. Esmeraldina, ou melhor, Esmeraldas, estado de Minas Gerais. É o local onde ele se encontra. Valor, 45 mil. O proprietário é o Arthur. Se alguém tiver aí ao contato, por gentileza, compartilhe conosco. E fechamos, senhores. Um abraço, gurizada. E fiquem ligados aqui no canal. E vai ter muito mais ônibus e micro-ônibus aqui. Sucesso a todos. E até logo mais. Vai viajar, vai de Andorinha. A melhor escolha para quem busca comodidade e segurança, seja qual for o destino. Viaje com muito mais conforto nos melhores ônibus. Andorinha, a melhor companhia para uma boa viagem.